Meu Deus, olha como eu tô toda erupiada. Meu Deus do céu. Lana, o que era isso aqui? Aqui era uma casa e o filho do dono daqui era meu amiguinho, o Pinto. Tu lembra que morreu? Era a casa do finado Itô. A casa. A gente passou aqui, o cadô está disparando. Chegou até o vermelho. Então a gente está investigando o que pode estar acontecendo aqui. Um, parece um torto. Foi, foi. Foi, eu vi com a minha irmã. Eu vi. O pessoal conta que aqui tinha um viraporco, é isso? Isso, isso, Leila. Hã? Tinha lobisomem. É, ele virava lobisomem, o dono daqui. Já, já? Reza a lenda. Reza a lenda que tem... Gente, eu tô aqui no lugar onde eu brincava quando eu era criança, né? Meus pais tinham gado aqui perto e esse dono desse terreno aqui era amigo do meu pai. Morava um irmão aqui e o outro morava ali. Quando eu era criança, eu contava a história que o senhor que morava aqui com uma senhora, a mulher dele, ele era feiticeiro, né? Ele fazia feitiço, né? Gente, a gente foi passando aqui porque a gente ainda vai lá pro terreno onde era dos meus pais. Eu e minhas irmãs, e a gente viu uma zoada tipo um porco, né? Nós escutamos, gente. Quando eu liguei o caduço, disparou aqui, aqui, ó. E quando eu era criança, até 10 anos, eu brincava com o filho do senhor daqui e ele faleceu de vômito de arreia. Eu lembro até hoje desse meu amiguinho. Gente, o aparelho disparou. Ele só falou, olha lá pra cima tem um tal de viraporco, era isso? Isso, ele diz que ele virava lobisomem e porco. Esse que virava... Olha, tá falando aí, ó. O que virava feiticeiro, né? Se aproximar mais um pouco do meu aparelho, você deu o sinal, chegou... Gente, disparou o aparelho aqui, né? Aí deu tempo, agora tá voltando de novo. Chegue mais um pouquinho perto do meu aparelho, eu fujo, já tava lá perto do rio, voltei pra fazer a comunicação com você. Tá? Se aproximar mais um pouco do meu aparelho, que eu não tô ouvindo a sua voz. Se você tiver aqui, eu acho que você deve lembrar de mim, né? Que eu brincava aqui com os meninos, aqui, né? E, gente, aqui é um pé de buriti, né? Buriti. Aqui tem uns dez buriti. No meio tem uma nascente, né? Se aproxima, é o nascente, tem uma cachoeira ali. Então essa água que tá aqui, olha como eu tô, gente. Eu tô descalço, porque molhou meu sapato, eu tive que tirar, né? E essa é muito úmido, né? Aqui, olha, um monte de água, né? Porque tem uma cachoeira ali. Só que eles tão dividindo, aqui é herança, né? O terreno é alagado. E tem uma parte já que é... Não vai pisar em falso aí, que isso aí é alagado. Eu creio que é aqui que vai se ver esse buriti. Pode falar, meu amigo. Você pode se aproximar do meu aparelho? Você quer ajuda, é isso? Quer testar mais ali? Ali ficou mais forte o sinal. Perto da nascente. Mas é o que eu tenho medo, que é meio alagado, olha, né? Tenho medo de pisar e me furar, que eu tô descalço. Não, mas pra ele tá mais seco. Tá falando, tá falando. Como é seu nome? Você pode me falar? Gente, olha, eu tô toda rupiada. Lembrando que eu tô com o Shelton e minhas duas irmãs, né, gente? Elas tão aqui, assistindo. Como é seu nome? Pode falar? Como? Eu não entendi. Ele falou o nome dele, gente. Eu não entendi seu nome. Como? Carlos? É isso? Carlos? Como era o nome do homem que era seteiro? Vocês não lembram? Colô. Colô, né? Não, mas isso aí era um apelido, né? Ele tinha um nome. Ele tem um nome, é. Esse é o Carlos. Era o senhor que era chamado de Colô? Colô, perto da Bíblia. Ira! Gente, é ele! Gente, é ele! Gente, mas ele faz muito tempo que ele faleceu, né? A gente era criança, ele tava morto. É seu Colô? Acho que você tá lembrada de mim, né? Eu sou filha do seu amigo, né? Que tinha ali um criavagado. Você tá lembrado de mim? Lembra, gente! Olha, ele lembra de mim! Eu era criança, gente. Eu brincava aqui. Eu sou filha do seu irmão. Porque nós estamos no terreno do irmão dele, do seu e todo, do seu irmão, né? É Colô, né? Seu Colô, segue mais perto do meu aparelho. Gente, aí tem mais de 30 anos que morreu, né? Que que 30, né? Os 35? Nossa, os 50 anos. Confirma? Sim. Não, quando ele morreu, eu tinha uns 10 anos, gente. Então, ele tem um... Seu Colô, faz tempo. Olha, gente, olha o sinal. Disparou. Tinha tá dando muito sinal aqui, nesse Buriti, né? Tem alguma coisa aqui que o senhor deixou enterrado? Gente, olha. Disparou. Você pode me informar o que é que tá enterrado aqui? Como? Não, repita. Gente, tem coisa enterrada aqui. Não, pergunta, pergunta. Espera um tempo que ele vai falar aqui. Ele tá com dificuldade pra falar. É, ele tá com dificuldade. Esse é o Colô. O senhor deu sinal aqui, fez eu voltar. O que é que tá enterrado aqui nesse Buriti, né? Olha, gente, dando sinal. Espera que ele vai falar. Ó. Ouro? Gente, ele tem ouro aqui enterrado. Gente, tem ouro. Seu Colô, então é por isso que o senhor tá aqui, é? Preso ainda? Gente, eu lembro dele. É isso, seu Colô? É só ouro que tá enterrado aqui? Ouro. Seu ouro, jóia, né? Dinheiro. Dinheiro não vale mais, né, gente? Pelo tempo, né? Olha, gente. Olha aqui o aparelho. Então, seu Colô, o senhor, ele era amigo do meu pai, né? Ele era amigo do meu pai, gente. Ele morreu e ele deu sinal, ele disse que tem ouro aqui. Porque naquela época, o pessoal não botava no banco. Olha a ouro, ele falou de novo, né? Seu Colô, pro senhor subir pro caminho da luz, o senhor tem que dar isso pra alguém, né? Até porque, gente, essa vila aqui é cheia de pessoas humildes, né? Mas só que a família tá em guerra, né, gente? Então, seu Colô, o senhor tem que dar pra alguém, né? Pra poder o senhor se salvar. Porque faz tempo, gente, que ele faleceu, né? Como? Ali? Ele falou ali pra eu entrar. Não, seu Colô, eu não vou entrar ali. Ele falou, entra ali, ó. Deixa eu entrar. Ele pode entrar, eu seguro. É, dá pra mim, Machelto, cuidado. Seu Colô, me diz uma coisa aí. O menino que trabalha aqui, a minha irmã, eles podem entrar aí? Gente, é dentro. Ele falou na terceira. Na terceira. É. O senhor autoriza que ele entre ali? Como? Sim, ele autoriza, senhor. Chanto, cuidado, Chanto. Tá só lama, Chanto. Dá pra filmar aí. A terceira. Anda, ele falou, anda, olha. Cuidado, Chanto. Cuidado que pode ter... Olha aí, olha aí dando sinal, gente. Olha aí. Aí, me deu um frio. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu cresci, o pessoal falando, que o senhor mexia... Tem uma faca de usar, tem uma... Esterva aí dentro, uma coisa. Que o senhor mexia com bruxaria. Era verdade? Sim. Sim. Gente, ele mexia com bruxaria. Não, isso a gente sabia, né? Não tem a faca aqui. Gente, ele confirmou. Tu puxar, eu tu ir na terceira, Chanto. Qual é a terceira? Cuidado, Chanto. Pode ter também uma cobra aí, né? Olha, ele tá dando sinal, gente. Tá dando sinal. Tem três aqui. Ele disse a terceira. É, é a terceira desse lado aqui. Acho que é desse lado, né, senhor? É. Que tá dando sinal, é. Bem, se o senhor quiser dar pra gente alguma coisa, o senhor tem que amostrar, né? Porque se tiver fundo, como é que a gente vai saber, né? Pede pra ele puxar o seu coló. Amostre pra gente. Se o senhor quiser dar a gente, eu tô toda arrepiada aqui. Eu também, Leila. Eu vou tocar aqui e pergunto pra ele. Não tá arrepiado assim. Se o coló, ele tá na segunda. Eu, ele falou. O senhor, ele tá na segunda. É a terceira. Gente, é a terceira aí, né? Uma. É essa aí que ele tá? Ele tá lá, olha. Na outra? Na outra, Chanto. Na outra. Amostre pra ele alguma coisinha que eu quiser dar, né? O espírito tem que dar, né, gente? Ele me chamou e eu pedi autorização, gente. Que o Chanto podia entrar. Ele falou a terceira, Chanto. É, eu vou dar o K2, gente, pro Chanto. Toma aí, Chanto, o K2 pra confirmar. Aí o senhor confirma, tá? Eu tô com medo de pisar aqui porque tem medo de afundar, né? Pega a sandália. Não, eu prefiro ficar descalço mesmo. Dê um sinal lá pra ele se é a terceira. Porque geralmente tem daqui e tem destruado, né? Dê um sinal pra ele. Onde é que ele vai... Alguma coisa, né? Mostrando pra ele ver. Seu coló. Você falou aí, não entendi. Como? Pra você dar o sinal, se tiver alguma coisa que o senhor queira dar, né? Se não quiser, né? A gente vai embora. Minha irmã tá até com medo ali. Tá com medo, mano? Não? Ela soltou o espirinho. Não viu nada aí, Chanto? Não. Atrás. Atrás. Chanto, ele falou atrás, Chanto. Atrás. Atrás, Chanto. Dê um sinal pra ele. Mostra alguma coisa assim pra ele. Ele falou atrás. Leila, bora entrar lá, Leila. Olha, tem um s. Entra por lá, Leila. Tem um s. Tem um s? Aí mesmo ele falou. Aí mesmo, nessa preta. Diz que ele falou aí mesmo. Aí nessa. Tem um s de roupa, né? Aí não deu frio. Puxa, tô com medo de entrar aqui no distalto. Deu sinal aí? Pega a sandália. Não deu. Então não é aí. Não deu s. Tem um s de roupa, né? Tem um s de roupa, né? É, seu coló. Oi. Ele falou de novo. Eu não entendi. Ele tá... Olha como eu tô toda rupiada. É, Leila. Olha. Ele tá ali no tronco da árvore, né? Que tem um s. É aí? É aí, seu coló? Repita aí pra mim, por favor. Não tô entendendo. Ele tá falando, mas eu não tô entendendo. Você falou que é terceira. Não, Chão. Tu não é, né? É uma dessas aqui, olha. Dê uma... Faça um sinal pra gente. Faça o cabelo bem aí, olha. Sente pra mim. Mas vem gente, Leila. Não deu? Leila? Acho que vem gente. Que tá falando muito alto. É. É. Pois é, gente. É meio apavorante aqui, né? Porque o espírito a mostrou, mas aqui é de gente, de pessoas, né? É, Chão? Entra lá, Leila. Entra mais lá dentro. Entra mais lá dentro. Eu vou entrar. Eu tô de palco. Eu tô de palco. É aqui. Aqui, ele falou. Dê uma amostra pra gente, um dia. Dê uma amostrada pra gente. Dê uma luxe. Dê uma luxe. Amostra aí. É, bem jeito. Nós estamos na terceira mesmo. Onde você tocar? Pergunte pra ele. Onde você tocar? Olha, perto do Shelton ou perto de mim? Tá falando, gente. É, eu acho que é, Shelton. Tira essa palhinha aí. Isso, eu tô com medo aqui de bicho. Cuidado, Shelton. Porque pode ser escorpião, né, Su? É, mas... É aqui, né, se a gente tá pegando? É aqui? Confirme comigo se é aqui. É aqui, gente. É aí. Agora deve estar fundo, né? Pega o preço, estamos fundo. Tá muito fundo, seu Coló? Pra gente ver isso aí. Confirme. Olha aí, dando o sinal, é aí mesmo. Gente, o Espírito trouxe a gente, né? Falando que tem ouro aqui, né? E ele, falando, já mostrou que é essa árvore aí, né? Agora, pra cavar, a gente não tem material, seu Coló, pra gente cavar. Tá muito fundo. Tá muito fundo. Aqui era um tapó, né, era, Su? Era. E aqui era a casa dele. É isso? Tá muito fundo. Tá muito fundo, porque a gente não tem material, né? Tá fundo. Tá fundo, gente. O Espírito quer dar o ouro, né? Pra Lana e Shelton e as minhas duas irmãs, mas... A gente não tem material pra cavar, né? O que a gente faz? Ele quer subir, né? Mas só vai subir depois que dá o que tem aí. Por que ele falou? Não entendi o que você falou. Pode repetir? Manda ele puxar um pouco a bilha. Se tá em bilha, Leila. Tá em bilha ou em pote. Repita aí pra mim, por favor. Porque com o tempo, né, Su? Ela vai... Por favor, o mar, né? É em bilha, é, Seu Coló? Pote. Tá em pote. Gente, ele falou pote. Tá em pote. Agora fica ruim, né, Senhor? Como é que a gente vai cavar? É aí, gente. Ele falou, é aí mesmo. Mas pergunta pra ele. Se vim depois, tem como encontrar? Seu Coló, deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu sou filha do seu amigo lá, né? E você me chamou. Eu tô com a minha irmã. Se a gente puder vir outra hora, você autoriza? Autoriza? Pode falar. Não entendi. Dá pra você repetir de novo? Você autoriza a gente voltar de novo outra hora? Autoriza. Tá aí, gente. Ele autoriza. Né? A gente já vem... Já, né? Não, pá. Agora fazer outra pergunta. A gente pode trazer uma pessoa pra cavar ou só pode vir nós quatro? Pode, Senhor Coló? Ajuda, ele quer ajuda, gente. Sim, mas pra gente ajudar, ele vai ter que tirar isso aí, né? Ah, tá aí. Tá bom, gente. Então é isso, né? O Espírito falou que tem alguma coisa aí aqui pra gente e ele deu sinal pra mim, né? Eu não gosto muito dessas coisas, não. Mas pra ajudar o Espírito, né? Ele escolheu a gente. Vamos ver o que a gente faz. Entra lá no nosso canal, se inscreva. Lá no canal Sobrenatural. Gratidão. Deus, nosso Pai, que tem despoder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abrazar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.